Roberta, que folga! Você deitada com o pé no sofá? Uai! Mas se ele for higienizado e impermeabilizado pela Hyperlife, eu tenho certeza que eu posso ficar super à vontade, não é verdade? Ainda bem que você sabe, né, Roberta? E a gente tá aqui pra mais uma promoção da Hyperlife. Mas só que antes de você anunciar a promoção, primeiro vamos explicar pro pessoal de casa a importância de fazer a higienização do estofado, né? Sem dúvida, em primeiro lugar, qualidade de vida, sua saúde, porque você higienizando o sofá, limpando o sofá com a Hyperlife, você vai ter mais qualidade de vida pra sua família. Aí depois, na estética, Roberta, você quer receber uma visita na sua casa, você quer ter um sofá limpo, bonito, né? Então a Hyperlife tem toda a qualificação pra fazer isso na sua residência. E, gente, quando eu falo que a Hyperlife é a melhor empresa do mercado, o Sidney vai explicar agora pra gente por quê. Primeiro porque a Hyperlife é líder de mercado nesse segmento de impermeabilização e limpeza de estofado. Depois porque nós utilizamos o melhor produto de impermeabilização do mundo, que é o Aplitecto FTC3. Ah, isso eu conheço! Você conhece, né? Não é inflamável, não é tóxico, enfim, seca rápido e detém os melhores prêmios do mundo. Líder Quality, Internacional Quality, enfim, são vários prêmios que credenciam a Hyperlife a ser a melhor do mercado e a poder entrar na sua casa e fazer o melhor serviço. Bom, gente, e agora vem aquele momento tão esperado do programa que o Sidney preparou uma promoção especial pra você, que está aí agora assistindo o programa. Só pra você que está assistindo, tá? Ligue agora, sofá de até 2,60m, você vai pagar apenas R$ 149,00 na limpeza e higienização. Agora é importante a gente frisar quanto que era antes esse valor, Sidney. 343, Roberta. Então vamos fazer o seguinte, ô editor, tira fora esses 343 aqui debaixo da tela, tira fora. E agora é R$ 149,00, não é isso? Mais de 50% de desconto pra você deixar o seu sofá limpo e você ter mais qualidade de vida e saúde pra sua família. E a forma de pagamento, Sidney? Até três vezes no cartão. E atenção, você que é síndico, você que administra um condomínio e quer preservar os móveis do hall de entrada e do seu edifício, entre em contato, ligue para a Imperlife, porque a Imperlife tem uma promoção especial pra você e para todos os moradores. E só voltando a falar, Sidney, quanto que é a promoção do dia? De novo, R$ 149,00 pra sofá até 2,60m. Liga agora e aproveite. Então, ó, enquanto eu vou pro intervalo comercial, você não pense duas vezes. Ligue, entre em contato com a Imperlife. Enquanto isso, eu vou pro comercial e já volto. Olá, você que é fã da Roberto e do programa Imóveis em Foco, você também pode viajar comigo no Tribuna na Estrada. A gente fica juntos aos sábados, às meia da tarde, e também sexta-feira, às 11 horas da manhã. Tô te esperando, hein? Você já ouviu falar no estúdio de design Mula Preta? Quem conhece, ama. Quem ainda não conhece, vai se apaixonar. São dois feras, o Felipe e o André, que são premiados, renomados. Eles usam e abusam da irreverência e do humor na criação dos móveis. E a convite do grupo Composé, eles estiveram aqui no estado para dar início à parceria com a Sierra Móveis. Uma caixa de som em forma de apito. A irreverência é fora do comum, foge do tradicionalismo. Uma mesa de centro que remete a uma prancha de surf dos anos 60. Vale a pena todo o sucesso que eles estão fazendo e corroborando com toda essa nossa brasilidade. Um aparador que lembra aquele famoso jogo Tetris. Foi imprimindo humor e irreverência no design dos móveis, que os nordestinos Felipe e André, do estúdio Mula Preta, se destacaram no mercado e conquistaram grandes prêmios nacionais e internacionais. E os talentosos, o Felipe Bezerra e o André Gurgel, vieram diretamente de Natal para fazer essa palestra aqui para a gente. Primeiro explica o significado, como surgiu o nome. A gente sentou um dia, depois que a gente resolveu fazer a sociedade, para escolher o nome. Por que não Mula Preta? Que é o nome da música do Luiz Gonzaga que a gente gosta, que traz um pouco de reverência e de brincadeira que a gente procura trazer para as nossas peças. Porque ele vai causar surpresa em quem escutar e vai marcar sempre, porque é um nome diferente. Muitas criações, qual para vocês ficou bem marcada, que é, digamos assim, o filho número um? Eu acho que duas aconteceram em paralelo, que é a basquete e a duna. Elas ganharam um destaque muito grande em exposições que nós fizemos fora. E até nós começamos a fazer mais exposições fora, por causa dessas premiações. E eu acho que elas representam bem a ideia da irreverência, o que expandiu-se para todas as outras peças. Agora fala para a gente também, como é que é essa situação de pensar no design de um móvel, de imobiliário, e ao mesmo tempo na ergonomia. Tem essa preocupação? Ah, total. Porque sem a funcionalidade o móvel não vai ter plena utilização. Então, é bacana ter um móvel bonito, mas ele tem que ter conforto, senão você não vai usar nunca. Também para a gente sobre essa parceria, né, de vocês, do estúdio Mula Preta, com a Sierra. Vocês estão aqui no Espírito Santo, com essa grande parceira, né, disponíveis para todos os capixabos. Sem dúvida. Um grupo composeia, a Sierra dando todo esse suporte, e a fábrica que traz essa parceria é a América, que tem um acabamento primordial. Então, assim, não poderíamos estar mais satisfeitos. Vamos fazer o seguinte, olha, tem aqui pelo menos uns 50 decoradores, arquitetos, designers, ansiosíssimos para vocês irem lá ministrar a palestra. Está todo mundo aguardando, ansiosamente, para conhecer um pouquinho da história do Mula Preta, conhecer um pouquinho da história do design do móvel de vocês. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos lá. E depois da palestra, o grupo Composer preparou uma grande surpresa para os convidados. O sorteio de duas criações do Estúdio Mula Preta. Foi uma grande surpresa para mim, ganhar a poltrona, e eu sou grande fã dos meninos já. Eu acho, assim, que eles têm, em particular, uma identidade nacional grande, assim, tem uma brasilidade. Eu acho que é isso que é a graça, né? E a peça mais cobiçada da noite foi para... A Vanessa de Francesco. A Vanessa de Francesco foi a ganhadora da Caixa de Sol e já está utilizando, não é verdade, Vanessa? Estou muito feliz. Nossa, fui a sortuda, né? A premiada da noite. O bacana, gente, é que toda essa irreverência, todo esse humor, já está disponível no mercado capixaba, através da Sierra Móveis, né, Lani? Super disponível. A Sierra está com muita novidade. Quem conheceu a Sierra lá atrás, trazendo somente aqueles itens mais clássicos. A Sierra está cheia de novidade, itens contemporâneos, itens para a área externa. E a última novidade, que é a América, trazendo o Estúdio Mula Preta, que é premiadíssimo, que está em voga, premiado em todos os vários lugares do mundo, né, na Itália, em vários outros lugares do mundo, irreverentes, tem uma linguagem contemporânea, né? E é isso que a gente quer trazer aqui para a loja, a gente quer convidar vocês todos para estarem aqui com a gente, né? Interessante, gente, é isso, é que o Grupo Composer está sempre inovando, não só nos materiais, nas novidades, para os clientes, mas também trazendo conhecimento, trazendo informações, culturas diferenciadas para os profissionais, né, Carlos, através do ciclo de palestras. É, o ciclo de palestras que nós promovemos todo ano, né, nós iniciamos através da loja parceira, que é a Sierra, que ela faz parte do programa de relacionamento também da Composer, que é o Inspire-se, e nós trouxemos esses profissionais do Mula Preta, que é um estúdio novo, mas um estúdio bem reverente, de design, que fizeram criações bastante interessantes no mercado, premiado nacionalmente e internacionalmente. São quatro palestras por ano e sempre procuramos trazer profissionais renomados, profissionais que estejam em evidência no mercado brasileiro de especificação de cerâmica e de móveis imobiliários. Nosso programa de relacionamento é para que tenhamos esse relacionamento com os profissionais, mas que traga conhecimento para eles, tanto é que o nome dele chama-se Inspire-se. E o Matheus agora está à frente da loja Sierra, ele vai contar para a gente quais são os planos, né, porque é uma responsabilidade grande, né, Carlos? É, realmente nós estamos aí tentando treinar o filho, fazendo aí essa sucessão, para que eles realmente venham assumir. E a gente vê que um detalhe muito importante já está sendo feito, que é esse relacionamento com os profissionais, a gente vê que você está bem à vontade já no meio, né? É um mercado que necessita desses profissionais, a gente sabe da importância deles, da importância deles para os clientes, que é o nosso foco, e é sempre bom estar conhecendo, estar adquirindo um conhecimento desse público. O pai se sente super orgulhoso nesse momento, né? Sempre, sempre. O nosso maior orgulho, a nossa maior herança são os filhos, e é isso que nós trabalhamos no dia a dia, para que eles possam complementar aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. O bacana, gente, é que todo esse talento, é o nosso, eles são brasileiros e nos enche de orgulho. Detalhe, eles traduzem toda a brasilidade no design dos móveis. E conforme nós prometemos no início do programa, vem aí a quinta edição do quadro Transforma Ação. Veja agora, então, como participar. Transforma Ação. Imóveis em Foco. Oferecimento Vimercate Material de Construção. Vila Design Móveis e Decoração. Lúcia Lobato. Ilumine Iluminação. Edivino Toque Atelier. Arte e Decoração. Já pensou ter um ambiente da sua casa totalmente repaginado? Um novo quarto, uma nova sala? Vem aí a quinta edição do quadro Transforma Ação do Imóveis em Foco. Para participar, basta enviar um e-mail com foto do ambiente que você gostaria de reformar, dizendo por que você merece ganhar esta transformação. Capriche na sua história, porque a mais bonita vai ser a merecedora de ganhar o quadro Transforma Ação do Imóveis em Foco. Transforma Ação. Imóveis em Foco. Oferecimento Vimercate Material de Construção. Vila Design Móveis e Decoração. Lúcia Lobato. Ilumine Iluminação. Edivino Toque Atelier. Arte e Decoração. Estou esperando o seu e-mail, hein? E é neste clima que a gente encerra o Imóveis em Foco desta semana. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência de sempre. Você que fica sempre ligadinho aqui no Imóveis em Foco. Lembrando que o nosso programa inédito é todo sábado, às nove e meia da manhã. E atenção, que a nossa reprise agora está em novo horário. Na quarta-feira, às sete horas da manhã. Então, até o próximo programa com muito mais novidades para você e, é claro, para a sua casa. E aí Tchau, tchau